Capítulo 100 O Dízimo A grande obra que Jesus anunciou que vier a fazer foi confiada a seus seguidores na terra. Cristo, como nossa cabeça, serve de guia na grande obra de salvação e pede-nos que lhe sigamos o exemplo. Deu-nos uma mensagem mundial. Essa verdade deve estender-se a todas as nações, línguas e povos. O poder de Satanás deve ser contestado e ele vencido por Cristo e também por seus seguidores. A ampla guerra deve ser mantida contra os poderes das trevas. E a fim de fazer essa obra com êxito, são necessários meios. Deus não se propõe a mandar recursos diretamente do céu, mas põe nas mãos de seus seguidores os meios para serem usados para o fim definido de manter essa luta. Ele deu a seu povo um plano para levantamento de fundos suficientes para esse empreendimento se manter por si mesmo. O plano divino do sistema do dízimo é belo em sua simplicidade e equidade. Todos podem valer-se dele com fé e ânimo, pois é divino em sua origem. Nele se aliam a simplicidade e a utilidade, e não exige muito conhecimento para compreendê-lo e executá-lo. Todos podem sentir que lhes é possível colaborar com a preciosa obra de salvação. Todo homem, mulher e jovem pode se tornar tesoureiro do Senhor e ser uma agente em atender às exigências sobre o tesouro. Diz o apóstolo. Cada um de vocês separe e guarde algum dinheiro, de acordo com o que cada um ganhou. 1 Coríntios capítulo 16, verso 2 Grandes objetivos são conseguidos com este sistema. Se todos o aceitassem, cada um se tornaria vigilante e fiel tesoureiro de Deus. E não haveria falta de meios com que levar avante a grande obra de anunciar a última mensagem de advertência ao mundo. O tesouro estará provido se todos adotarem esse sistema e os contribuintes não ficarão mais pobres. A cada depósito feito se tornarão mais ligados à causa da verdade presente. Eles estarão juntando para si mesmos um tesouro que será uma base firme para o futuro. E assim conseguirão receber a vida, a verdadeira vida. 1 Timóteo capítulo 6, verso 19 Propriedade de Deus A consagração a Deus de um décimo de toda renda, quer fosse dos pomares, campos ou rebanhos, do trabalho intelectual ou manual, bem como a dedicação de um segundo dízimo para auxílio aos pobres e outros fins de caridade, tinha como objetivo conservar vívida diante do povo a verdade de que Deus é o possuidor de todas as coisas e as oportunidades deles como portadores de suas bênçãos. Era um ensino adaptado a eliminar toda estreiteza egoísta e cultivar largueza e nobreza de caráter. Pertence a Deus A décima parte, Pertence a Deus, o Senhor. Levítico capítulo 27, verso 30 É empregada aqui a mesma forma de expressão que se encontra na lei do sábado. O sétimo dia da semana é o dia de descanso dedicado a mim, o Senhor, seu Deus. Êxodo capítulo 20, verso 10 Deus reservou para si uma porção especificada do tempo do ser humano e de seus meios, e ninguém poderia inocentemente apropriar-se de qualquer dessas coisas para seus próprios inimigos.